Fala aí, galera! Beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Authentic Tech. Aqui é o Rodrigo Vaz falando. É um grande prazer, como sempre, uma grande satisfação ter vocês aqui acompanhando os meus vídeos, o meu trabalho. E olha o que eu trago para vocês hoje aqui, galera. O smartwatch da Cospet, o lançamento, o modelo Cospet Prime. Galera, esse smartwatch está monstruoso, tá, gente? A versão dele, presta atenção nisso, 3 GB de memória RAM, 32 GB de armazenamento, duas câmeras, sendo uma frontal, ele tem desbloqueio facial. Galera, desbloqueio facial para o relógio. Ele roda na plataforma Android, de boa, você consegue instalar o aplicativo que você quiser nele, você tem a Play Store já pré-instalada nele, multi-idiomas, português, Brasil, você consegue inserir o seu nano SIM card aqui no relógio para utilizar ele como um smartphone. Ele tem saída de som, você pode gravar suas músicas dentro dele. É um smartwatch completo. E o principal, a principal característica dele, bateria de 1260 mAh. Galera, essa é a maior bateria já produzida para a smartwatch do mundo, tá? Você não vai encontrar nada parecido. Então, ele promete um rendimento de 1 a 3 dias, longe da carga, longe da tomada para você poder utilizar ele, mesmo com o GPS ativado em alguns momentos, recebendo notificações, fazendo chamadas. Então, vale a pena a gente dar uma conferida. Caso você queira comprar o seu, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Eu comprei esse aqui pela loja Gearbest, tá num preço legal. Você é novo por aqui pelo canal? Se inscreva, cara. Deixe aquele like já no vídeo que fortalece bastante. Se você não é inscrito ainda, marca ali o sininho de notificações para você não perder nenhuma novidade, nenhum lançamento, nenhuma exclusividade que eu sempre busco trazer para vocês aqui em primeira mão, beleza? Bora lá, então, partir para o unboxing e primeiras impressões do Cospit Prime. Partiu! Bora lá, então, galera, ver o que vem dentro dessa caixinha. Aqui atrás a gente tem algumas informações sobre ele, tá? Modelo aqui da CPU, do processador, MediaTek MT6739, quad-core, 3GB RAM com 32 de armazenamento, como eu falei para vocês, uma tela 1.6 polegadas IPS com resolução de 400x400 pixels. A bateria, que é a maior do mundo, já produzida por um smartwatch, 1.260 mAh, duas câmeras, uma de 2 megapixels, que é a frontal, e uma lateral de 8 megapixels, uma pulseira de silicone no padrão de 24 milímetros e o material dele todo em cerâmica. Vamos abrir aqui para a gente ver o que vem dentro dessa caixinha. Aqui de cara a gente já tem o smartwatch, vamos botar ele aqui de lado também. Aqui temos aqui, já tem uma informação de uma, tipo, um martelinho, uma ferramenta. Vamos ver aqui. Ele tem realmente essa ferramenta, essa chavezinha que é para abrir o fundo do relógio e inserir o seu nano SIM card. E aqui um cabinho no padrão micro USB, tá, gente? Micro USB. Aqui ele traz três parafusos reserva, olha o tamanho do parafuso. Isso aqui deve perder com uma facilidade, manda logo três. Aqui ele manda um protetor de tela, legal isso também. Bacana. Nessa outra caixinha aqui nós temos a base carregadora. Olha o tamanho da base. Bicho é gigante, hein? Você só encaixa o relógio aqui, conecta o seu cabinho micro USB aqui e ele já vai carregar aqui de boa, tá? E aqui agora o manual dele, gente. Manual todo em inglês, ok? Bem explicadinho, bem detalhado, bem intuitivo também, você consegue utilizar de boa. E é isso que vem na caixinha. Vamos guardar aqui para a gente poder ver o smartwatch em ação. Bom, galera, está aqui já em mãos o relógio. Cara, vou ser bem sincero para vocês. Eu achei ele muito, muito grande. Ele tem 1.8 centímetros de altura. Ele é muito alto. Ele é muito alto. E ele tem aqui de largura, né? 5.5 centímetros de diâmetro, na verdade. Tanto para cá quanto para cá, 5 centímetros e meio, tá, gente? É muito grande realmente o relógio. Aqui a gente tem a câmera frontal de 2 megapixels. E aqui na lateral dele a gente tem a câmera de 8 megapixels. E os dois botões aqui, tá? Aqui é o botão power e o botão de voltar, que é aqui embaixo. A pulseira dele é toda em silicone. Deixa eu tirá-la aqui para poder mostrar para vocês. Com essa partezinha aqui em metal. A fivelinha dela em metal. Ok, bacana. Aqui embaixo a gente tem somente a conexão, tá? Para carregamento. Aqui é aquele parafusinho que eles mandaram 3 já de reserva para você abrir e colocar o seu nano SIM card aqui dentro. E a pulseira dele é removível e você consegue trocar, tá bom? Aqui ele tem uma saída de som. E aqui do outro lado, nada. A caixa dele na lateral, ela parece com plástico, tá? Mas ele diz que essa parte aqui toda em cerâmica. Essa aqui é mais brilhosa. E o microfone dele é aqui embaixo também, tá, gente? Podem ver o microfone. E aqui do outro lado é a saída de som, ok? Vamos iniciar ele aqui. Vamos retirar esse lacre aqui da tela. Pronto. Já vamos começar a aposentar o nosso Amazfit GTR. Inclusive eu vou deixar o linkzinho dele também para vocês aqui. Tanto do GTR quanto do Cospet. Aqui a gente pode ter uma noção melhor do tamanho. Olha a diferença de tamanho da caixa, cara. Olha isso. Essa é muito maior. Tanto de largura total, quanto aqui de altura também, né? A espessura da caixa. Realmente é muito grande. Vamos botar ele no pulso aqui agora. Ele já está configurado, tá, gente? Eu já preparei toda a configuração dele. A gente já vai abrir junto com o smartphone para a gente poder começar a ver ele aqui. Cara, de fato, ele é enorme. Olha isso. Parece até com o relógio do Ben 10. Não parece aquele relógio do Ben 10? Aí, galera, como que ele fica? Cara, ele é bem grandão, mano. Sério, ele é muito grande. Cara, é muito grande. É muito grande. Mas também uma bateria dessa, né, cara? Porra, olha o tamanho disso, cara. Ele é muito bruto. Muito bruto. Ele chega a ser desproporcional, cara. Enfim, eu gosto de relógio grande, tá, gente? Eu acho até que caiu bem aqui no meu pulso. Mas, cara, ele é muito grande. Ele é enorme. Enorme. Vamos ver aqui. Aqui na tela principal, a gente já tem logo o mostrador, né? Ok. Quando a gente clica aqui, ele já está com o desbloqueio facial ativado. Se eu não colocar o padrão aqui, ele já olhou para mim e desbloqueou, tá? Ele já está desbloqueado. Aqui ele já abre o menu. Mas digamos que a gente bloqueie ele, tá? Ele está bloqueado. Quando a gente abre aqui, ele já abre o padrão, o pin. Se você olhar para ele, ele vai desbloquear. O que fica ativo aqui na tela direto é a hora, ok? Qualquer pessoa pode ver a hora. Mas para acessar o relógio, as configurações, as fotos, os arquivos que você vai ter gravado aqui dentro, realmente só com o padrão ou com o Face Unlock. Caso você queira também, você pode desativar isso, tá? Mas vamos lá. Aqui no menu, galera, como eu falei para vocês, 3GB RAM com 32GB de armazenamento, tá? Ele é um smartphone de pulso, tá, gente? Ele tem todas as opções aqui, telefone e mensagem. Como eu falei para vocês, português, Brasil, de boa. Aqui nas configurações, som, tela, conectar, gestos, aferições, economizar bateria, idiomas, data. Tudo aqui direitinho, tá, gente? Tudo aqui que você tem no seu smartphone normal, você vai ter aqui também. Configuração do Face Unlock, navegador, downloads, agenda, relógio, câmera, galeria, música para você gravar suas músicas aqui dentro, gravador de som, gerenciamento de arquivos, frequência cardíaca, atividades físicas, que a gente tem aqui, algumas opções. Corrida, tá vendo? Caminhada, esteira, ciclismo, basquete, futebol, o que mais? Ping pong, badminton, pular corda, ok? Lembrando, gente, ele não tem certificação à água, tá? Ele vai aguentar um suorzinho de boa, mas você não vai mergulhar com esse relógio, não vai dar certo, tá bom? Previsão do tempo, pesquisa por voz, aqui a Google Play Store, que já vem também instalada, tá? Ele tá nesse padrão quadrado aqui que eu configurei também, que é mais fácil para você navegar, tanto aqui na Play Store, quanto também com o YouTube ou qualquer outro aplicativo. Mas isso a gente pode aqui, ó, pressionar o botão Power, é só clicar nesse quadradinho aqui que ele já passou a ser redondo, quer ver, ó? Agora ele vai ocupar a tela toda, tá vendo? Mas para você acessar, em algumas situações aqui, ele não consegue alcançar o toque na lateral. Então eu prefiro para poder, apesar que mesmo que ficando mais feio um pouco, né? A interface, mas é mais usual deixar ela quadradinha assim. Aqui, Google Maps, assistente, ele tem uma outra loja de aplicativos aqui também, própria da Cospet, tá? Onde você já tem os principais aplicativos para você fazer o download, Facebook, Twitter, WhatsApp e YouTube, somente esses, tá? Já estão instalados também. Já coloquei aqui o YouTube, vamos abrir para a gente fazer o teste de som nele. Vamos buscar NCS Bass, vamos ver aqui o que ele tem para a gente. Vamos colocar aqui, não está bom esse aqui mesmo, vamos lá. Vamos ver aqui. Cadê aqui? Tela cheia, vamos colocar, vê se vai. Tela cheia. Tela cheia. Aqui para vocês, ó. Aqui a gente volta. Eu não sei como é que a gente regula aqui o volume dele, tá? É, aqui a gente volta para a tela inicial, tá vendo? Aqui ele já mostra a conexão Bluetooth, a bateria e a conexão do nano SIM card também, que não tem, 77% de bateria. Aqui o menu de acesso rápido, como se fosse aquela barra de notificações. Aqui para você limpar a memória caixa. E aqui a música, tá? Ó, já está aqui agora, vamos ver. O volume máximo, 15. Eu não tenho nenhuma música salva nele, para poder colocar aqui. Mas vamos passar aqui para a próxima. E aqui, previsão do tempo. Vamos voltar, vamos ver agora aqui no YouTube, se ele aumentou o volume. Vamos ver aqui. Aumentou o volume, pô. Agora sim, aumentou. E como eu falei para vocês, o volume sai aqui, tá? E aqui é o microfone. Ele tem uma conexão Bluetooth 4.0, tá? Vamos fechar aqui, vamos voltar. Uma conexão estável, mas ainda não é a 5.0, ok? Aqui no WhatsApp você pode fazer videochamadas, tá? Se você tiver com o seu SIM card aqui dentro, conectado no seu WhatsApp, você pode fazer videochamadas utilizando essa câmera frontal dele aqui. Vamos voltar aqui. Ele tem uma opção também de configuração dessa barra de rolagem aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui em configurar, tela. Não, tela não. Aqui. App List Style, Bubble. Vamos ver aqui. Isso. Agora ele já está no Bubble. O Bubble nada mais é do que aquele que parece muito com o da Apple, né? Que fica aqui assim. Você escolhe a opção. Aqui o seu menu de opções. Fica dessa forma aqui, tá? Fica legal, fica bonito também. Mas eu prefiro ainda a outra forma tradicional aqui de mostrar listado, né? Todas as opções aqui relacionadas aqui uma embaixo da outra. Lembrando também que ele tem todas as bandas do 4G, tá gente? Banda 3, banda 7, banda 20. Só não tem a banda 28, tá bom? Mas vamos ligar aqui a câmera agora para a gente fazer um testezinho rápido com ela. Aqui ele já está ligado a câmera lateral. Vamos virar. Agora, câmera frontal. Deixa eu tirar uma foto aqui. Bom, galera. Vamos acessar aqui então as imagens que eu fiz. Imagens e vídeos. Vamos lá. Aqui como vocês já podem ver. Deixa eu posicionar melhor aqui. Dar um foco. Pronto. Olha como é que fica essa foto com a câmera frontal dele. Eu vou até explicar aqui no vídeo que eu gravei que você não tem como afastar muito o pulso, né? Vamos ver aqui. Olha aqui agora o vídeo. Aqui agora gravando um vídeo, tá gente? Realmente, a posição não é muito favorável. Quando você quer olhar para a tela do relógio aqui, beleza. Eu estou com o meu braço aqui. Olha, se eu quiser afastar, aí tá vendo? Ele já abre. O braço não tem uma curvatura ideal para você afastar mais, né? Quando você afasta, tá vendo? Você já perde. Ou você vai falar assim muito próximo, gravando vídeo ou fazendo sua videochamada. Muito colado aqui na tela. Então, se você quiser afastar para pegar uma amplitude maior, você não vai conseguir, porque teu braço não tem tamanho para isso, tá? Viram aqui então, galera? É assim, ou você fica com um carão aqui na tela, ou então não tem o que fazer. E aqui agora a foto com a câmera lateral. Vamos abrir aqui, ó. A gente vê os detalhes dessa câmera. A lateral é de 8 megapixels, tá? Consegue abrir legal, tá vendo? Uma resolução boa até, né? Para um smartwatch, excelente. E aqui um vídeo com a câmera lateral. E aqui um vídeo com a câmera lateral dele, tá? Que tem uma resolução melhor de 8 megapixels, ok? Aqui também pega de boa, tranquilo. Você vai conseguir usar tranquilo aqui a câmera lateral dele, tá? Mas eu achei bacana a proposta, a ideia, né? De câmera dupla, desbloqueio facial, face unlock. Apesar, assim, enfim, vai ter seus usos aí, né? Pessoas que vão querer, que vai ser indispensável. Para mim, não é nada assim tão imprescindível não, tá? E aqui você tem umas watch faces para você mudar, ok? E aqui você tem que baixar o aplicativo direto no seu smartphone, que é esse aplicativo aqui, ó. Ele tem até um QR Code ali no manual, tá? We Watch 2, ok? Você baixando isso aqui, você consegue mudar mais as watch faces, tem outras opções, tá? Você consegue ter todo o controle das atividades já realizadas, movimento de frequência cardíaca, controle de saúde, tudo você vai ter aqui. Você faz as configurações também, controlador de música, se você quer o padrão, Google Music. E vamos aqui ver se ele tem conexão com o Strava. Aqui o aplicativo Strava, pelo smartphone, me deu orientação para instalar o Strava no smartwatch para a gente fazer a conexão. Para vocês terem uma ideia aqui, o tecladinho como é que é, você consegue digitar nele tranquilo, tá? Isso aí você não vai ter dificuldades. Vamos aguardar aqui a instalação e a configuração dele. Então aqui, gente, ó, como estava a instrução ali, você baixa e instala o Strava direto no seu smartwatch e pode começar a monitorar suas atividades diretamente aqui, tá? E você usando a mesma conta aqui e no seu smartphone, depois acessando pelo computador, você consegue acessar também o relatório das atividades com distância, calorias, percurso e tudo mais, tá? A gente clicando aqui, tá vendo? Em gravar atividade, você vai conseguir rodar de boa o Strava, não vai precisar do seu smartphone estar junto, né? Você consegue já gravar e realizar suas atividades diretamente aqui pelo seu smartwatch. Aqui nas watchfaces, tá vendo? Você pode baixar e instalar, tem uma infinidade delas aqui. São muitas opções, tá? Bem diferentes, bem coloridas, ok? Para você poder personalizar o seu relógio aí, tá vendo? Show de bola, show de bola. Mas foi isso então, galera. E aqui você consegue controlar, como eu falei também, todas as atividades realizadas utilizando o relógio. E aqui você configura tudo, tá certo? Tamo junto, galera. Espero que tenham gostado. Deixe aquele like aí no vídeo, se inscreva no canal se você não é inscrito e deixe aquele like para fortalecer também, beleza? Um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!